Olá, meu nome é Wesley Silva e eu estou aqui para uma dica de improvisação. Quando a gente está tocando uma música, algum groove, alguma levada, qualquer que seja, a gente toca a levada e em certo momento a gente acaba incluindo uma virada. Geralmente é para o A, para o B ou quando vai para o coro. Quando você sente que a música está mudando de parte, geralmente a gente inclui uma virada. Isso é muito comum acontecer em um groove, em uma música. A ideia é fazer a mesma coisa com o improviso. É você vir com um preenchimento e às vezes quando você quiser mudar de ideia, você faz uma virada para aquele preenchimento, para aquele improviso que você está fazendo para poder trocar de ideia. Ou às vezes vai continuar na mesma ideia, mas você já está achando que está muito tempo naquele preenchimento. e você faz uma virada para dar uma dinamizada e volta de novo. Esse é bastante legal para tirar aquela ideia de um monte de líquido, de virar de uma grudada na outra. E fica bem legal. Ficaria como? Vamos lá, vamos fazer. Bom, é isso, né? Você pode ver que eu vim preenchendo com o linear e tal. Chega um certo momento que eu vou e faço a mesma coisa. Mesmo o linear, sendo que mais rápido, dobrado e com mais força, com mais intensidade para ter uma diferenciação. Ele funciona como a virada do improviso que já havia acontecido. Isso é bastante legal para dar uma dinamizada no improviso, tirar aquela ideia de um monte de líquido grudado um no outro. Você consegue assim montar o improviso, criar uma história. Você vir improvisando, preenchendo e depois você faz uma virada para aquele preenchimento que você já estava vendo. Fica bastante interessante. Bom, essa é a dica. Espero que seja aproveitoso para você. Um grande abraço e até a próxima.